A réplica é o tempo. O balanço começa. Mestre pedaço. Mestre pedaço. Balanço aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a quando e depois a quando se E assim, vamos lá. A segunda, a segunda, a segunda. Então, o que a gente se deslizou aqui, porque o mínimo é que a gente se deslizou aqui. E a primeira figura, porque é muito difícil, mas não se deslizou aqui. Porque quando a gente se deslizou aqui, não se deslizou tempo. Ok? Não, não. Não, não. Mas a gente se deslizou, e já chega no setor. E a gente se deslizou aqui, mas não se deslizou. A gente se deslizou aqui, e você se deslizou aqui. O que é que é? Não, não. . 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 Amém. 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 Pusneleve, bêda. 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 Pusneleve, bêda.